E olha, antes de mais nada, precisamos agradecer ao nosso poeta Adriles Jorge. Finalmente, ele botou a mão na massa, acionou sua vasta rede de contatos e marcou um entrevistado de peso pra este programa. Boa, Adriles, é isso aí mesmo, tem que atuar nos bastidores, mandou bem. Parabéns, Adriles, parabéns. Obrigado, eu atuo na frente das câmeras e nos fundos, mas não atuo nos fundos como o sujinho do senador lá que coloca coisas na toba. Eu abro os horizontes dos fundos pra que todos tenham a iluminação da inteligência, por exemplo, do nosso querido patrão de educação, Olavo de Carvalho. Muito bem, como o Adriles bem adiantou, nesta manhã a gente recebe aqui no Morning Show, via conexão em vídeo, o professor e escritor Olavo de Carvalho, cujo pensamento está registrado em livros como O Imbecil Coletivo e O Mínimo, que você precisa saber pra não ser um idiota. No documentário e livro O Jardim das Aflições e no site Seminário de Filosofia, entre várias outras produções orais e escritas. Olavo de Carvalho, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no Morning Show. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Olavo, aproveitando que hoje é dia do professor, eu gostaria de abrir essa entrevista com você falando sobre o impacto da pandemia de coronavírus e do isolamento social na vida dos alunos das instituições públicas e privadas. Quais são, ao seu ver, os principais erros e acertos em relação ao fechamento das escolas nesse período específico? E que consequências você acha que isso terá na vida desses jovens e dessas crianças? Professor Silveira, o contato humano direto é a base da sociedade. Se você proíbe isso, você desmantela a sociedade. É exatamente o que está acontecendo. A própria OMS já reconheceu que esse isolamento é prejudicial, que ele destrói a sociedade, que ele cria mais problemas do que ele cura. Não é nem mais o que discutir isso aí. Quer dizer, o autor do crime já confessou. Perfeito. Adrílis. Professor, muito bom dia. Há no progressismo, a gente bem sabe, uma espécie de viés, um tanto quanto autoritário, que despreza as massas e quer ser como se fosse um farol que demonstra as luzes para a população. E isso foi feito, a Sorrel, de forma muito assodada em relação ao presidente Bolsonaro, às hostes que apoiam o presidente, aos conservadores, as vozes dissonantes desse progressismo, chamando-as de nazistas, fascistas, reacionários e outras coisas. O presidente, por sua vez, agora parece que está sendo muito complacente a esse tipo de progressismo judicial, a esse tipo de ativismo judicial. A minha pergunta é muito simples. Que conselho o senhor daria ao presidente Bolsonaro nesse sentido? Vale a pena sacrificar a sua própria integridade por gente que o chamou de genocida, fascista e narcista, em nome dessa governabilidade? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que ele já fez concessões demais, ele é educado demais, ele é bonzinho demais e nem precisava tudo isso. O que eu achava é o seguinte, no começo, nos primeiros meses de governo, ele tinha um poder extraordinário na mão, mesmo porque o seu inimigo estava totalmente desorientado, perdido. Era aí que ele tinha que aproveitar para quebrar as pernas dele. Não aproveitou, perdeu a chance, deu tempo para o inimigo se rearmar, se fortalecer e agora o inimigo amarrou as mãos deles, fazer o quê? Agora, o pessoal diz que eu sou o guru do governo. Se eu fosse, nada disso estaria acontecendo, obviamente. Perfeito. Vini? Olá, muito bom dia. Acompanhando algumas postagens suas pelas redes sociais, é possível perceber uma crítica bastante forte que você faz do comunismo no Brasil e como você classifica também como uma ameaça à democracia do país. Por outro lado, tem alguns analistas políticos que acreditam que o comunismo no Brasil nem sequer existe ou que está muito distante, que não tem esse poder todo e que, inclusive, durante os governos petistas, os governos de esquerda, esses governos não se aproximaram do comunismo. Eu queria que você explicasse para a gente, na sua visão, quem são, portanto, os comunistas do Brasil, qual o real perigo que ele apresenta e quais seriam as ações concretas que você desejaria que o governo fizesse contra esse comunismo. Ou seja, em primeiro lugar, as pessoas que dão palpite sobre isso não entendem nada do assunto. Não tem a menor ideia do que seja comunismo. O que eles entendem de comunismo é a definição de dicionário. Comunismo é a estatização dos meios de produção. Se não tem estatização dos meios de produção, não tem comunismo. Mas que coisa mais ridícula. Na própria União Soviética, pelo menos 50% da economia soviética era economia privada. Era ilegal, mas estava lá e o governo tolerava. De modo que o próprio Karl Marx dizia que o processo de formação do socialismo era para se estender ao longo de décadas ou séculos. Quer dizer, na União Soviética nem na China jamais houve essa estatização total dos meios de produção. Daí vem um imbecil que o Marco Antônio viu e diz Ah, não tem comunismo nenhum se não tem estatização dos meios de produção. Falaram, pelo amor de Deus, não dá para discutir com esses caras. Eles nunca estudaram Marx nem leram nem coisa nenhuma. Então, o comunismo não é um regime. O comunismo é assim, é um movimento. Isso é curioso que já nos livros de Dostoiévski, ele usava essa expressão, o movimento. Então, o movimento não é uma coisa parada, não é uma coisa estática. Aqui está aqui montado o regime comunista e agora funciona assim, assim, assim. Isso é absolutamente ridículo. Quer dizer, o comunismo tem toda uma dinâmica, tem uma inventividade, tem uma adaptabilidade extraordinária. E você não tem que perguntar pela ideologia do sujeito, mas pela organização que está por trás. Organização a que ele pertence, com a qual ele colabora. Então, comunismo significa o Foro de São Paulo. É uma organização que congrega mais de 200 partidos políticos. Meu Deus do céu. Onde existiu uma organização desse tamanho no Brasil? Que organização de direita congrega 200 partidos políticos? Então, se eu dizer que não tem comunismo atuando no Brasil, é coisa analfabeta. Não merece resposta. E o que você, desculpa, Paulo, o que você sugere que o governo faria para combater esses partidos, esse grupo? Olha, agora eu não sugiro mais nada. E outra coisa, no início eu dei algumas sugestões, e uma das primeiras que eu dei foi o seguinte, olha, senhor presidente, não brigue com entidades, não brigue com instituições, brigue com indivíduos, pegue um por um. Você, brigando com entidades, você une os inimigos em vez de separá-los. É uma coisa tão elementar. Você tem que pegar fulano, 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 fulano. Não diga uma palavra contra, por exemplo, não diga a palavra contra a Rede Globo. Pegue um sujeito da Rede Globo, depois outro, depois outro. É uma das primeiras vezes que eu disse. A mesma coisa que falar com um porco espinho. Ninguém entendeu nada do que eu estava dizendo. Nunca estudaram o negócio. Então, estão combatendo fetiches, símbolos, em vez de combater forças reais. Esse é o problema. E pegar seria o quê, Olavo? Prender? Processar? Processar é óbvio. É óbvio. É uma coisa muito simples. Olavo, deixa eu só fazer um complemento nessa pergunta que o Vini acabou de te fazer. E aí, seguindo na linha aqui do governo Bolsonaro. Na sua visão, o presidente Jair Bolsonaro adotou uma linha em que vai levá-lo à reeleição em 2022? Como é que você enxerga esse caminho até 2022? Bom, isso é o que ele pensa, é o que ele imagina. Agora, você sacrificar um mandato em nome do mandato seguinte, é coisa de maluco. É como a expressão popular, contar com o ovo no cu da galinha. Você não sabe nem se vai haver reeleição. Você acha que ele está sacrificando esse atual mandato? Sem dúvida. Você está sacrificando em nome do próximo. Só que nós não sabemos se o próximo vai existir. Perfeito. Professor, alargando um pouco. Espera só um minuto, Adri. Um minutinho, só que a Paulinha pediu a palavra. Olá. Olavo, eu queria saber como está a sua relação com o Bolsonaro. O que você disse até agora me parece que tem havido um afastamento. Você não tem trocado muito com ele. Ou você ainda conversa com pessoas do governo. Como está essa relação? Olha, isso aí é uma coisa muito simples. No Brasil, só se discutem pessoas. Você é contra, a favor, o fulano e tal. Isso é um absurdo. Eu nunca discuto isso. Já tinha alguém que dizia que os escravos discutem pessoas. Os senhores discutem coisas. Eu, assim, quando critico e elogio, critico e elogio atitudes ou palavras determinadas. Não indivíduos. O que é o ar do Bolsonaro? Eu não sou Deus para julgar pessoas. Eu posso julgar esse ato, aquele ato, essa ideia, aquela ideia. E isso é o máximo. Então, eu elogiei o Bolsonaro por causa de muitas atitudes e critiquei por causa de outras. Qual é o problema? Perfeito. Não, nenhum. Mas existe uma conversa entre vocês? Vocês trocam? Você tem acesso ao presidente? E, enfim, a gente sabe que você é tido como guru do governo, né? Você vê, a mídia brasileira é um bando de crianças idiotas. Você acredita que eu sou o guru do Bolsonaro? Sabe quantas vezes eu conversei com o Bolsonaro na minha vida? Quatro, né? Três delas por telefone. E a quarta foi em pessoa durante dois minutos na frente de 30 pessoas na Embaixada do Brasil. Quer dizer, como é que eu posso ser guru do sujeito que eu nem converso com ele? Como é possível? De onde tirar essa ideia, idiota? Também, você vê, qual o conhecimento que o Bolsonaro tem das minhas ideias? No máximo, ele deu uns pedaços do mínimo. E olhe lá. Como é que isso aí representa o ensinamento lá? Eles estão loucos. Olha, eu sou autor de 20 livros publicados, tem um curso ali, tem 500 aulas gravadas, dá para sair mais umas dezenas de livros, acaba de sair mais dois, que é o livro sobre o Mário Fernando Santos e sobre o Edmundo Rússio. Ninguém lê isso aí e acha que conhece o pensamento do Olavo Carvalho. Quando o jornalista brasileiro escreve o pensamento do Olavo Carvalho, é alguma coisa que só existe na cabeça dele. Perfeito. Joel. Olavo, bom dia. Bom, eu vou tratar justamente desse ponto do ataque às pessoas. Nós vivemos uma situação em que pessoas, sim, estão sendo continuamente atacadas, inclusive nas redes sociais, e muitas vezes com mentiras. Muitas vezes pessoas ligadas à direita, ao bolsonarismo, ao senhor, estão envolvidas nesses ataques. Exemplo. Jean Wyllys teria tramado facada junto de Adélio Bispo a Bolsonaro. João Dória está para ser preso, já tem o pedido do PGR para prender João Dória. Essas e outras informações falsas usadas para atacar indivíduos. Às vezes acontece do outro lado também. Às vezes a gente de esquerda pode dar fake news para atacar pessoas de direita. Qual que é o limite ético disso? O Brasil está afundando numa polarização em que não há freio moral ou limite moral nenhum, porque as mentiras circulam como se fossem verdades. E qual que é a responsabilidade de alguém como o senhor, que influencia milhares, centenas de milhares de pessoas nessa briga política, nessa guerra política, qual que é a responsabilidade das lideranças? Olha, em primeiro lugar, às vezes, pego o outro lado, o caralho. Eu estou sendo atacado há quase 30 anos. A coleção dos ataques feitos à minha pessoa sobe, assim, pelo menos 30 mil matérias. É um negócio absurdo. Nunca houve na história do mundo um ataque tão vasto a um indivíduo isolado que não pertence a partido político nenhum, que não tem dinheiro, não lidera coisa nenhuma, só tem lá o escritor que tem alguns leitores. Quer dizer que eu fui o primeiro objeto de difamação e de fake news nesse país. Então, qualquer coisa que tenham dito a respeito do Jean Wyllys ou do Doria é fichinha perto do que falaram contra mim. Você não imagina a imensidão do que se inventou contra mim. É uma coisa que não acaba, não acaba. Essa semana mesmo, dizer, ah, o Olavo mentiu para a Receita Federal. O quê? Aonde inventaram isso aí? E outra coisa, eu não tenho a menor capacidade de me defender. Como é que eu posso me defender de uma classe jornalística inteira que escreve contra mim? Não é possível. Quer dizer, os caras estão me vencendo, estão no número. Não há condição, não há mais mínima condição de criar um debate. E os caras sabem disso e fazem de propósito. Mas eu não tenho dozinha de Doria e nem de Jean Wyllys nenhum. O que é que tem escrito contra eles? Não sei o que escreveram contra eles. Nem me interessa. Eu sei que é fichinha perto do que escreveram contra mim. Veja, só no tempo do Orkut... O senhor compartilhou. Só no tempo do Orkut. Cala a boca, rapaz! Você não vê mil... Eita! Cala a boca! Só, Olavo, só... Olavo, Olavo... Esse sujeito que está nesse programa já é uma ofensa. Porque esse é um idiota, palpiteiro... Olavo, Olavo, Olavo... Só te falar uma coisa. Só um minutinho, Joel. Olavo, Olavo, o Morning é um programa absolutamente democrático. Aqui a gente tem todas as ideias possíveis. E aqui a gente abre espaço para todas as visões possíveis. E a gente procura sempre estabelecer respeito aqui em todos. Então, assim, vamos tentar estabelecer o respeito de todas as maneiras. A gente está ouvindo o senhor com todo o respeito possível. O que eu tenho na cara de alavanço não é respeito. Mas vamos... Respeitar a idade em primeiro lugar. Olha o que o senhor está dizendo. Fique quieto e escolhe o que eu estou dizendo. Só no tempo do Orkut houve 100 mil páginas de informações controladas de Cabral. 100 mil páginas. Como é que eu posso responder a 100 mil páginas? Isso no tempo do Orkut. E o que veio depois foi muito mais. Isso é um negócio totalmente desproporcional. E você faz de conta que há um equilíbrio dos dois lados. Você está brincando comigo? Sim, mas isso... A direita bolsonarista te fama muito mais hoje em dia do que a esquerda. Muito mais isso, João. O Lavo... Espera aí um momento. E você quer que eu me responsabilize com tudo o que a direita bolsonarista diz? Não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. Uma parte. Uma parte. Ok. Vamos continuar aqui, gente. A entrevista está indo super bem. Eu sei que às vezes vocês podem se desequilibrar um pouco emocionalmente. Mas vamos seguindo aqui com a entrevista, porque o nosso ouvinte e espectador quer escutar... Sempre uma entrevista... Vamos continuar com o bom nível, Olavo, aqui. Vai lá, Adrílis. Faz a próxima pergunta. Professor, indo nessa linha um pouco em contraste com o que o Joel disse. A gente vê, por exemplo, um inquérito da fake news sem constitucionalidade, completamente ilegal, baseado numa tipicação de um crime que não existe, fake news, perseguindo não só o senhor, mas como qualquer tipo de voz dissonante da esquerda brasileira ou do progressismo, qualquer tipo de voz conservadora, qualquer tipo de apoio ao Bolsonaro, misturando algumas pessoas que são mais agressivas, que fazem algumas ameaças, contra outros jornalistas simplesmente por publicarem opiniões taxativamente mais incisivas, mais críticas ao Supremo ou algum tipo de partido de esquerda. Onde é que nasce essa sanha de ódio que persegue, pura e simplesmente, apenas grupos conservadores e de direita? E como é que a gente combate esse tipo de ditadura hegemônica subliminar, cultural que a gente tem, de ocupação dos espaços do grande? Como é que a gente faz? O senhor sempre diz, o presidente foi eleito, mas sem exatamente uma base de apoio. E a gente está vendo isso. As bases de apoio, as poucas que ele tem, estão sendo massacradas, destruídas, caladas, vilipendiadas, presas. Como é que se dá a voz a um tipo de combate a esse tipo de ditadura que quer cercear todo e qualquer tipo de voz conservadora? É muito simples, o comunismo é o único movimento político de alcance mundial que existe há 150 anos ou mais. Só ele tem representantes em tudo quanto é lugar, atuando sem parar o tempo todo. A militância comunista não para, ela só pensa nisso o tempo todo. Como é que alguém pode concorrer com isso aí? Como é que alguém pode enfrentar uma coisa dessa? Você falou uma coisinha contra eles, eles vão massacrar você, evidentemente, é o que fazem comigo. Para mim não tem importância, você pode dizer o que quiser, mas que a coisa é absolutamente desproporcional. E esse negócio de prender e matar, não se pode esquecer, essas pessoas já mataram 100 milhões de pessoas, no mínimo. Que respeito você espera que elas tenham por você? Ou pela opinião oposta? Que esse pessoal do... Veja qual é... Veja o currículo desses camaradas que estão no STF. Veja o que eles leram, veja o que estudaram. Só estudam esse tipo de coisa, pô. Estudam lá Habermas, Escola de Frankfurt. É só isso que eles gostam. Eles não têm cultura, pô. Quer dizer, isso é um bando, sabe, de menino. Menino e comunista e enfesadinho. É isso que eles são. São todos com mentalidade assassina. Vocês não perceberam ainda, meu Deus do céu? Vocês não viram essa declaração desse cara lá do... Acho que é do Estado de Illinois, do Partido Democrático. Nós temos mesmo que matar, temos que roubar, temos que pegar esses camaradas. É assim. Todo dia aparece alguém querendo matar o outro. Aparece Zé de Abreu, esse seu Schwarzman. Toda hora estão querendo matar os outros. E vocês acham que é proporcional? Você acha que é um confronto honesto, democrático? Porra, estão brincando comigo? Como é que eu posso discutir com 10 mil pessoas, meu Deus do céu? Pagas. Estão sendo pagas para fazer isso. Não há democracia nenhuma. Há um massacre, há uma ditadura comunista instalada, dominando essa mídia há muito tempo. Vem fazer de conta que não sabe? Perfeito. Fora, porra. Vini. Atenção. Oh, perdão, perdão, Olavo. Continua. A mídia, eu assisti desde o início. Eu estava lá, eu vi como foi... Toda a classe jornalística foi pega e organizada e operacionalizada pelo Partido Comunista. Isso foi na década de 60. Eu vi como começou isso aí. Antigamente, os jornais tinham variedade de opinião, meu filho. Veja, quando eu comecei a trabalhar no Globo, o Luiz Garcia, que era o diretor da redação, confessou. É, nós vimos que o jornal estava todo a favor da esquerda, nós precisávamos pelo menos ter um cara da direita, então chamamos Olavo de Carvalho e depois nos arrependemos. Ou seja, um contra cem, para eles, era demais. O que eles entendem por equilíbrio democrático é um contra cem. E mesmo assim é excessivo, tem que tirar o Olavo de Carvalho. Como é que eu posso respeitar essa gente, meu Deus do céu? Agora vem aí esse menino fingindo que, ah, não, tem um confronto dos dois lados. O que é que é, porra? Me mostre alguém da esquerda que tenha levado tanto ataque contra... Nem o Lula. Se pegar o que escreveram contra o Lula, não dá metade do que escreveram contra mim. As difamações contra Jean Wyllys são muito piores do que qualquer uma contra você, Olavo. Muito pior, porque a gente participa de assassinato. Você não sabe o que está falando. A gente não participa de assassinato. Joel, vamos seguir, vai, vamos seguir, vai. Joel, Joel, por favor, eu vou passar para você no final, por favor. Vai, ô Vini, por favor. Olá, você já revelou que recebeu dois convites do presidente Jair Bolsonaro para entrar no governo, né? Um para ser ministro da Cultura e outro para ser ministro da Educação. Os dois convites você teria recusado, porque você disse também que não sabia nem onde ficava o ministério, enfim, não queria perder a liberdade que você tem hoje. Essas duas pastas, tanto da Educação como a pasta da Cultura, sofreram muitas mudanças desde o início do governo Bolsonaro, troca de ministros, uma instabilidade enorme. Eu queria saber, na sua opinião, o porquê de não ter dado certo até agora um ministro um pouco mais efetivo e quais mudanças você acredita que deveriam ter sido feitas concretamente nessas duas pastas? Olha, na pasta da Educação, na pasta das relações exteriores, a gente que o Ernesto Araújo está lá, até hoje está saindo muito bem. Na pasta da Educação, eu sugeri ao Ricardo Vélez, que é um homem que eu não via fazia muito tempo, porque ele estava com muita idade, e daí apareceu um coronel lá que a gente chamava de coronel Croquete, o coronel fez um monte de merda na cabeça dele e começou a fazer besteira e logo foi botado para fora. O que eu tenho a ver com isso? Outra coisa, eu só indiquei esses dois por uma questão de gentileza, porque o Bolsonaro havia me convidado. Então, em retribuição, eu indiquei essas pessoas. Foi só por isso. Agora o pessoal está pensando que eu estou querendo participar do governo, que eu estou querendo influenciar o governo, então está doido. Isso é tudo mito... Veja, a mídia brasileira é só mitologia, é só lenda, é só a história da carachinha, gente. E o que escreveram sobre mim, você não acredita. Quer dizer, pensa bem, quanto do material que se publicou contra mim esse menino leu? Nada. Não está sabendo de nada. E quer dar palpite. Agora, Olavo, posso te fazer uma pergunta? Saindo um pouquinho do Brasil, indo aí para o país onde você se encontra, os Estados Unidos, eu queria uma opinião sua. Se o Trump perder para o Biden, o que acontece com o Brasil? Quais são as consequências disso para o Brasil, na sua opinião? E também queria um palpite do Olavo. Quem ganha aí, Trump ou Biden? Olha, me parece que o Trump ganha, porque o Biden, nos comícios do Biden não vai ninguém, está sempre vazio. Agora, a mídia diz que o Biden ganha. Veja, na eleição anterior, todo mundo dizia que o Trump não tinha chance. A mídia inteira dizia isso, inclusive a mídia brasileira. Isso é um bando de idiotas. Agora, veja, toda a previsão política feita pela mídia, na primeira eleição do Lula, o que todo mundo dizia? Que o Lula não ia ganhar de jeito nenhum. E eu escrevi dizendo o seguinte, a vitória do Lula é não apenas certa, mas inevitável. Aqui, o Los Angeles Times, que chamou 12 especialistas, entre aspas, todos disseram, não, o Lula não vai ter mais de 30% dos votos, etc. Eu falei, ao contrário, o Lula vai ganhar e isso é inevitável. O único sujeito que acertou fui eu. De maneira que não é questão de torcer para a direita ou para a esquerda. Eu faço proibição, é por método científico que o pessoal não sabe, eles não têm ideia do que é ciência política, ninguém tem. No Brasil não existe cientista político. Tanto que você vê, no Foro de São Paulo, o especialista do Council of Foreign Relations, Kenneth Maxwell, dizia, ah, esse negócio não existe, isso foi inventado por um maluco do Rio de Janeiro, que era eu. O Luiz Felipe de Alencar, acho que a professora Sorbori e articulista da Veja, também dizia, não, isso não existe, isso é invencionice, isso é teoria da conspiração. E agora? Daí quando aparece o Lula falando em nome do Foro de São Paulo, ele dizia, não, nós vencemos por causa do Foro de São Paulo. E agora, o que esses idiotas vão dizer? A mídia inteira negar, a mídia brasileira, durante 16 anos, negou a existência do Foro de São Paulo. Quer dizer, isso é um bando de vigaristas, vigaristas, esconderam o Foro de São Paulo, porque o Foro de São Paulo precisava de sossego para poder crescer em silêncio. A hora que o Lula liberou, todo mundo reconheceu que existia. Então, a classe jornalística obedece a instrução do Foro de São Paulo. Ponto final. Muito bem. Joel, por favor, a próxima pergunta. Bom, primeiro, eu queria deixar anotado aqui que eu lamento muito o desrespeito e o desequilíbrio que o senhor mostrou aí ao tentar me ofender aqui no programa, mas eu vou mudar também, eu vou mudar também o assunto. Vamos focar na pergunta, gente, por favor. Divergências políticas à parte. Não veio para a nossa obra. Uma pergunta, Olavo, por favor, por favor, a pergunta, a pergunta, por favor. Um ponto da sua obra, Olavo, não, 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 um ponto da sua obra que sempre me chamou a atenção por justamente se diferenciar do que é uma esquerda burra brasileira é um apreço por outras tradições espirituais. Então, um conhecimento mais aprofundado de hinduísmo, do Islã, o senhor, inclusive, já escreveu um livro premiado de interpretação do Alcorão, se eu não me engano, até tem um passado aí de passagem pelo Islã. Será que, na atual direita, que cresce nos Estados Unidos, no Brasil, que tem uma visão bastante tacanha com relação a outras religiosidades, que não é um cristianismo muito dentro de certos parâmetros, será que tem algo a aprender com outras tradições espirituais? Bom, a resposta objetiva, isso é óbvio que tem, quer dizer, você não pode desprezar coisas que tem milênios de existência, como o hinduísmo, o budismo, é claro que não, seria uma coisa de uma arrogância psicótica, mas, não abuse dessa palavra respeito, quando eu ouço essa palavra, me lembro do dito de Nietzsche, quem não sabe desprezar, não sabe respeitar, se você tem que respeitar todo mundo igual, então você tem que, respeitar o Lula igualzinho a matéria de Calcutá, aí não dá, pegar o grafaz que guardou o dia no cu, você tem que respeitar ele como quem trabalha honestamente, não dá, então é o seguinte, a você, eu não tenho respeito nenhum, eu tenho desprezo mesmo, já expressei isso, igualmente, igualmente, professor Olavo, professor Olavo, Paulinha, por favor, Paulinha, próxima pergunta para a gente encerrar, por favor. Professor, nesses dias, foi noticiado, por favor, Paulinha, a próxima pergunta para a gente encerrar. Nesses dias, professor, foi noticiado que o senhor teria de pagar em 15 dias mais de 2 milhões de reais ao cantor e compositor Caetano Veloso, o que é que o senhor pode comentar a respeito desse processo, o senhor vai pagar esse valor? Não posso comentar nada, porque se eu comentar qualquer processo, o meu advogado corta o meu saco, então tem que ficar quietinho. Perfeito. Entrevistamos aqui no Morning Show o professor e escritor Olavo de Carvalho. Olavo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning, viu? Um abraço para você. A primeira vez não põe esse Joel, não. Valeu, obrigado. Estarei sempre aqui. Valeu.